E a noitinha Nesta vida tudo nasce amor Nascem tantos animais Nasce o trigo que é do campo amor Andorinhas nos beirais Nascem ilusões perdidas Nasce o medo de viver amor Só não nascem encoragem amor 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 Coragem pra te esquecer 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 E a noitinha quando fico sozinho Eu falo baixinho às pedras da rua Se o meu destino é assim Então negro, 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 negro Nasce a dor que vem do peito amor Nasce a força para lutar Nasce a vida que eu rejeito amor Neste jeito de me achar Nascem plantas sobre a terra amor Nasce o ódio de viver Só não nascem Só não nascem encoragem amor 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 Coragem pra te esquecer 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 E a noitinha E a noitinha quando fico sozinho Eu falo baixinho Eu falo baixinho às pedras da rua Que não são rosas Que não são rosas Que não são rosas Neste mundo tão imundo amor Nasce a criança no lar O rio e amanhecer O rio e amanhecer Só não nascem encoragem amor 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 Coragem pra te esquecer 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 E a noitinha quando fico sozinho Eu falo baixinho às pedras da rua Se o meu destino é assim Então negro, 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 negro A culpa não é tua E a noitinha quando fico sozinho Eu falo baixinho às pedras da rua Se o meu destino é assim Então negro, 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 negro A culpa não é tua Se o meu destino é assim Então negro, 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 negro A culpa não é tua Se o meu destino é assim Então negro, 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 negro A culpa não é tua Se o meu destino é assim Então negro, negro, negro